Olá fazendeiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você vê nesse vídeo. Vídeo curto aqui para falar para vocês de uma novidade do ano de novo, na verdade não é novidade, todo ano tem, mas para alguns jogadores novos, sim, é novidade, é lindo, vai ser maravilhoso. Então é o seguinte pessoal, é, acho que começando, começando de hoje, né, e vai ter um presentinho para cada um de vocês. Vocês vão ganhar uma abóbora, cada uma vai ter um número, né, são cinco, seis ou sete, de abóbora, não sei, é a quantidade certa, mas, agora eu estou meio dormindo, eu não gostaria de falar para vocês a quantidade certa que é, mas vocês podem estar esperando aí, tá bom? Eu só venho até informando que vocês podem estar indo lá pegar as suas, estou dormindo e procurando a minha número que é aqui, e vamos ver o que tem. Achei! Olha que maravilha, hein! Aqui certinha! Então pessoal, o item do detalhe que eu gostaria muito de falar para vocês é o seguinte, existem alguns itens que dependendo do nível da pessoa, talvez você possa ganhar um item diferente, viu? Você por acaso, você vê o coleguinha, a coleguinha ganhando um item e talvez você ganhe diferente, não se assuste porque depende do nível, tá bom? Então, isso é o vídeo de hoje, espero que os novatos aí gostem, né? Porque é uma novidade e sem contar que esse ano as abóboras já começou um pouco diferente porque o ano passado não tinha essa cerquinha E esse ano, né? Lançaram essa cerquinha aí esses dias, nesse ano e agora estão dando de presente aqui também, bem bacana, eu gostei, espero que vocês também Abraços e até o próximo vídeo, se gostou, compartilhe, deixe o joinha, comente e goodbye